Então, às 14 horas e 5 minutos do dia 28 de junho de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para Acompanhar e Buscar Soluções para o Fortalecimento e Ampliação da Indústria Naval e de Offshore e do Setor de Petróleo e Gás do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados membros desta comissão e sua assessoria, que nos acompanham, já justificando previamente a ausência do deputado Valdeque Carneiro, que justificou a sua ausência em função de um outro compromisso, junto à universidade. Dou por abertos os trabalhos da segunda audiência pública, com o objetivo de apresentar às entidades representativas dos trabalhadores do segmento da indústria naval, os trabalhos dessa comissão, através do painel sobre a importância dessa indústria para o nosso Estado do Rio de Janeiro, assim como ouvir os anseios dos nossos trabalhadores metalúrgicos, cuja participação nessa audiência pública é fundamental para nós. Desde já, eu quero agradecer a participação do senhor Sérgio Bassi, representante do Sinaval, vice-presidente do Sinaval, que fará a apresentação desse painel para todos nós. Eu gostaria, antes de iniciar esses trabalhos, comunicar aqui à comissão especial, assim como os seus trabalhos, estarão suspensos no período de recesso parlamentar que se inicia no dia 2 do sede, e retornará com os seus trabalhos em agosto, no início de agosto, na primeira segunda-feira de agosto. Eu passo agora a informar as regras de participação da presente audiência, para todos os participantes, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Os microfones, por gentileza, deverão permanecer fechados para evitar vazamento de sonhos. O Sinaval, aqui representado pelo seu vice-presidente, senhor Bassi, fará a apresentação do painel A Importância da Indústria Naval para a Economia e Geração de Emprego no Estado do Rio de Janeiro. Após a apresentação do painel, será passada a palavra para os senhores deputados que assim o desejarem fazer uso dela. Após a fala dos deputados, será dada a palavra na ordem de inscrição no chat aos representantes das entidades e, posteriormente, aos demais participantes dessa audiência pública. Solicito também que os participantes, nesse momento, se identifiquem, por favor, no chat, informando o seu nome e a entidade que representa, o segmento que representa, para que nós possamos registrar devidamente as suas presenças corretamente. Além do Sérgio Bassi, do Sinaval, nós temos aqui o senhor Jorge também, do Sinaval, o engenheiro Ivo, que é diretor da QPI, Ivo Divorchak, acho que agora falei certo, não é, Ivo? O João, do Sindicato Metal do Rio, Manuel Salles, Sindicato dos Metalúrgicos de Angra, o senhor Fernando Figueiredo, da Associação de Metalúrgicos e Marítima de Angra dos Reis, o senhor Chapinha, também participante da Associação dos Metalúrgicos, o senhor André, vice-presidente da Associação dos Trabalhadores e Desempregados do Leste Fluminense, a senhora Cristiane, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Sejam todos muito bem-vindos a essa audiência pública na tarde de hoje. A audiência, ela se encerrará às 16 horas, e caso ainda reste alguma pergunta a ser feita, solicito que esta seja encaminhada para o e-mail celiajordão.rj.gov.br, que vai ser passado corretamente através do chat, né? Antes de passar a palavra para o senhor Bássio do Sinaval fazer a apresentação do painel, eu gostaria de também informar aos senhores aquilo que eu considero importante a todos vocês, né? Que estão participando aqui dessa audiência pública. Essa comissão especial, ela nasceu de um requerimento de minha autoria por ser, por eu ser oriunda, né? Da cidade de Angra dos Reis, que fosse um estaleiro, um histórico de produtividade expressiva e larga geração de emprego. Mas que, como os demais, né? Em sua grande maioria, mergulhou em um período de depressão econômica. Para a instalação dessa comissão, eu convidei, né? Na sua composição, os deputados Valdeque Carneiro e Felipe Peixoto, que são oriundos da cidade de Niterói, que é o berço da indústria naval. E também os deputados Rubem Bontempo e Rosenberg Reis. Assim como também o Márcio Gualberto, que compõe na condição de membro suplente. Desde a instalação da nossa comissão, já realizamos diversas reuniões. A começar com o Sinaval, com a ANP, com a Petrobras, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, com a Firjan, com o Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante, com o senador Nelson Trad, que é o relator do Projeto de Lei BR do Mar, para quem nós encaminhamos sugestões de emendas ao Projeto de Lei, com o senador Carlos Portinho, com a diretoria da Engeprom, que é uma empresa pública que faz a gestão dos projetos navais da Marinha do Brasil e da Associação do Cluster Tecnológico Naval do Estado do Rio de Janeiro. Fiz uma visita técnica no estaleiro Brasfels, junto com o Executivo Municipal, representante da Petrobras, da MODEC e do Brasfels, e a presença dos deputados federais, Édio Lopes, que é o presidente da Comissão de Minas e Energia, e o deputado federal Altineu Cortes, membro da Comissão de Minas e Energia. E realizamos também uma audiência pública conjunta com a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Valdek Carneiro, para uma apresentação do Cluster Tecnológico Naval para as universidades estaduais e federais do Estado. Então, com esse resumo dos trabalhos que nós já desencadeamos desde a instalação da nossa comissão, da nossa comissão especial, eu passo agora a palavra para o senhor Sérgio Bassi, que é o vice-presidente do Sinaval, para a apresentação, então, do nosso painel, porque é de suma importância essa indústria para a nossa economia. Nós, antes, Bassi, só mais um minutinho, gostaria de estar falando que quando nós estivemos lá no Arsenal de Marinha, os almirantes, que são os diretores, tanto da Ingeprom, quanto da Associação do Cluster Naval, nos fez uma brilhante apresentação sobre o que eles classificam como a economia do mar, aquelas já estabelecidas e as que são emergentes. Como o objetivo da nossa comissão é justamente tentar trabalhar na sensibilização daqueles que são fundamentais para o adensamento dessa economia, que são os governos estadual e federal, eles também nos apresentaram aquilo que eles entendem, dentro do trabalho que eles desenvolveram, como possibilidades mais imediatas de geração de trabalho e renda dentro do nosso Estado, voltado para a indústria naval. E essas atividades econômicas prioritárias listadas pelo Cluster Naval são justamente a construção e reparação naval, a exploração e explotação offshore, o descomissionamento e o desmantelamento, os serviços marítimos, a defesa e segurança, que é feita pela Marinha do Brasil, com as necessidades já imediatas de construção de fragatas, na sua necessidade são 12, sendo que 4 já estão em construção em Santa Catarina, mais os barcos de apoio, de patrulhamento da Marinha e o turismo costeiro, esporte e lazer náutico. Então, essas atividades, dentro do objetivo da nossa comissão, são listadas pelo Cluster com possibilidades mais imediatas de geração de emprego no nosso Estado. Então, com essa introdução, para não me alongar mais, porque tem o painel e vocês também vão ter a oportunidade de participar com perguntas, com sugestões, eu passo agora a palavra para o Sérgio Basse. Basse, já está disponível, Basse? Está, deputada. Estamos aqui já prontos para iniciar. Muito obrigada mais uma vez, Basse, pela sua participação. Eu quero agradecer o convite e quero testemunhar a importância que a deputada tem dado para esse nosso setor. Acho que se a gente tem conseguido espaços para dialogar com o senador Nelsinho Tradi, isso é fruto do trabalho que a deputada tem feito com a comissão para que a gente possa discutir no Senado Federal a BR do Mar. e eu acho que a deputada tem feito um excelente trabalho para voltar à pauta e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro à questão da indústria naval. Porque a indústria naval sempre foi o carro-chefe do desenvolvimento industrial do Rio de Janeiro e estava meio esquecido. Então, deputada, eu quero agradecer o trabalho que a senhora tem feito, que tem nos ajudado muito. e quero cumprimentar a todos e todas que estão nos acompanhando hoje. Eu fiz uma pequena apresentação, vou tentar aqui dividir com todos, mas comecei mal, né? Comecei com pode piorar. Vamos lá no início. Tem que botar pode melhorar, né? Enfim, mas, deixa eu só... Só aqui, por aqui, da apresentação. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que foi a indústria naval nos últimos 20 anos. Desde a evolução da indústria naval... Só um minuto, Bassi, que eu acho que alguém está com o microfone aberto aí, por gentileza, além do Bassi. Ana Cláudia Gomes está com o microfone aberto? Ana Cláudia? Só para cinco. A indústria naval, nos últimos 20 anos, ela teve uma ascensão muito grande que começou lá na década, no finalzinho da década de 90, 99, foi implementada a partir de 2003 e, a partir de 2015, houve uma queda. Então, eu vou apresentar alguns números do ponto de vista de emprego. Deixa eu voltar aqui, que eu estou me perdendo aqui, João, esse aqui. Então, entre 2000 e 2014, a gente teve um crescimento muito grande na questão do emprego. Nós saímos, em dezembro de 2000, tinha no país 1.910 empregos na indústria naval. Em 2003, começou um processo de crescimento e vai até o auge, que é 2014, com 82.472 mil empregos diretos. Se a gente multiplicar esses empregos diretos por quatro indiretos, nós estamos falando de, aproximadamente, entre direto e indireto, 400 mil trabalhadores. Se a gente multiplicar que uma família tem, em média, quatro pessoas, nós estamos falando que a indústria naval dava de comer para 1 milhão em 600 mil pessoas em dezembro de 2014. E, a partir de então, a gente começa um processo de queda. E a gente chega em março de 2021, ou seja, cerca de três meses atrás, em 19.566 empregos no país. Aqui eu faço um comparativo ano a ano por região. e aí a gente pega aqui a região sudeste, que teve seu pico de mão de obra em dezembro de 2014, com 33 mil empregados, a grande maioria desses no estado do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos com um pouco mais de, perto de 11 mil empregados. E aí, nós vamos chegar no Rio de Janeiro, no estado. A gente tem aqui, por município, Angra do Reis, em dezembro de 2014, tinham cerca de 8 mil empregados no estaleiro lá de Angra. E hoje a gente está com aproximadamente 2 mil empregados, em 1969. Itaguaí, que é onde é feito o submarino, chegou a ter 2.400, hoje está com 1.800. O Rio de Janeiro, que é um completo desastre, ele tinha quase 10 mil empregados em dezembro de 2014, e hoje nós estamos com 327 empregados, porque praticamente você não tem nenhum estaleiro na cidade do Rio de Janeiro funcionando. Em Niterói, também tinha 11 mil empregados, hoje está com 2.450, que basicamente são os estaleiros que estão fazendo pequenos reparos, ou o estaleiro Renave, que é um estaleiro focado em reparação naval. E em São Gonçalo, a gente tinha 1.200 empregados e hoje está com 326. Então, a gente teve uma perda saindo de 31 mil para pouco mais de 7 mil empregados. Isso, se a gente pegar nos últimos sete anos, em sete anos a gente perdeu qualquer coisa perto de 80%, 75% da massa trabalhadora no estado do Rio de Janeiro. isso mostra exatamente a situação que a gente vive aqui no estado. Como a indústria naval era um dos carro-chefes na geração de emprego aqui no estado, a hora que você tem essa queda tão abrupta, o que a gente vê é muitos trabalhadores hoje sem condições de sustentar suas famílias, alguns indo para o serviço de transporte alternativo, os Ubers, e muitos deles, inclusive, fazendo só bico e numa situação muito precária da mão de obra, que antes era uma mão de obra muito especializada. E aí vamos pegar um pouco histórico disso. Em 2003, os estaleiros já estavam começando a construir os barcos de apoio, que foi começado no final de 1999, mais especificamente através de incentivos do governo de Estado. O governo de Estado tinha a Secretaria de Energia, Indústria, Naval e Petróleo, que era gerenciada pelo Wagner Victor, que começou esse processo nos estaleiros do Rio. E aí, em 2003, o governo federal criou o Promimp, e cria também novas regras de conteúdo local. Com isso, fez com que os níveis de qualidade e produtividade começassem a ser melhorados. A questão do conteúdo local, na época, foi feito uma... O conteúdo local era de 65%, colocado nos contratos. Muitos casos, a gente sabe que eram inviáveis, mas daí até o que aconteceu depois de reduzir para 25%, que é onde efetivamente a gente tem a perda de empregos na indústria naval, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. E aí, por que a gente acha que tem que construir no Brasil? a produção de petróleo aqui no Brasil é um dos componentes da economia que mais pode gerar emprego. E se a Petrobras decide construir, se não tudo, parte da sua demanda de sondas, de plataformas, de barcos de apoio no Brasil, isso vai fazer com que a gente gere emprego nos estaleiros e que também a cadeia de fornecedores volte a fornecer ou fornecer equipamentos e peças para esses equipamentos. O Brasil, quando estava com o conteúdo local, isso acontecia e a gente passou a ser o segundo maior produtor de barcos de apoio do mundo. Por quê? Porque houve uma política de incentivo, houve uma política de demanda em sequência, você tinha demanda para quatro, cinco, seis anos e isso faz com que os estaleiros se capacitem melhor, consigam ter uma uma condição de entregar em prazos melhores com preços melhores. E aí a gente teve conquistas na área de tecnologia, de inovação, nós tivemos o SEBRAE, o SENAI formando mão de obra com qualidade, nós tivemos estaleiros sendo construídos no longo da costa brasileira e na Amazônia para atender basicamente o pessoal lá da Amazônia atende basicamente o pessoal do agronegócio no transporte de soja. Esse é um segmento que ainda flui muito bem. e esses estaleiros que foram construídos foi na realidade para atender uma demanda que a própria Petrobras colocou à época, quer dizer, teria uma demanda para que outros estaleiros fossem construídos e tivessem obras. Mas aí o que acontece a partir do governo do presidente Michel Temer? Houve uma decisão governamental capitaneada pelo ex-diretor-geral da NP de reduzir o conteúdo local para 25%. Eu digo capitaneada pelo ex-diretor-geral da NP porque há sempre uma confusão dizendo que a NP segue a regra do governo, segue a regra do Ministério de Minas e Energia, mas na realidade quem dá as regras é a NP e o governo incorpora essas regras. Então, foi a própria NP que reduziu esse conteúdo local para 25%, uma sugestão que eu tenho certeza que veio dos operadores, porque com 25% de conteúdo local, só a parte sub-si eles atendem essa demanda de 25%. E outra coisa que acabou acontecendo foi a Petrobras adotar uma política de comprar tudo fora do Brasil. A lógica implementada pelo governo Michel Temer e continuada no governo Jair Bolsonaro foi de vou comprar onde se paga menos. E aí se compra hoje tudo na China. Acho uma decisão errada, já disse isso em vários webinars que participei e já disse isso ao presidente da Petrobras à época. A Petrobras é uma empresa brasileira de capital nacional onde metade das suas ações são do governo brasileiro. Portanto, eu entendo que se a gente tem demanda, metade dessa demanda tem que ser feita para atender o interesse do povo brasileiro. portanto, se eles fossem construir 10 plataformas, construísse 4, 5 no Brasil para não deixar que a indústria naval morra. Mas não, a decisão foi única e exclusivamente econômica. Nós vamos construir onde eu pago menos e onde eu posso distribuir mais dividendos para os meus acionistas privados. essa decisão básica que a Petrobras tomou e isso foi levado também para as subsidiárias como a Transpetro que tinha contratos em andamento no Brasil e acabou cancelando em função da decisão da diretoria da Petrobras. E aí se consolida a política de terra arrasada nesse governo. A construção de plataforma está reduzida a alguns poucos módulos feitos às vezes no estaleiro de Angra, às vezes no estaleiro IBR lá em Santa Catarina, mas nada muito se embora. Aí o que acontece? Os estaleiros estão com dificuldade para pagar o financiamento das suas construções e das suas modernizações. Houve uma paralisação de atividades. Alguns tiveram que recorrer à recuperação judicial. Nós temos casos emblemáticos, como por exemplo em Seada de Salvador, que entrou em recuperação judicial e hoje não passa de um estaleiro que está recebendo contêiner, fazendo trabalho com contêiner. E aí a nave e peça foi junto com essa situação toda de que não tem obra, nada e peça também não tem como se viabilizar. E aí se não tiver uma decisão da Petrobras de mudar essa política, eu tenho certeza que a gente que a situação vai se agravar ainda mais. Há uma... Há alguns que dizem que há, mas tem um novo mercado, que é o mercado do desmantelamento, descomissionamento. Eu tenho ainda muita restrição a esse mercado, porque esse mercado requer alguns investimentos por parte do estaleiro para que possa se capacitar para fazer esses desmantelamentos, descomissionamentos. E hoje nenhum estaleiro tem condições de investir, porque estão todos parados. E aqueles que estão conseguindo fazer algum investimento não têm nenhuma garantia de que os descomissionamentos, desmantelamentos que serão licitados serão feitos no Brasil. E se a gente tem dificuldade de construir navio por conta de questões de preço, eu tenho certeza que para destruir navio o problema é o mesmo, porque a mão de obra é a mesma, porque os custos que você tem no estaleiro são os mesmos. Portanto, é uma falácia do meu ponto de vista acreditar nessa questão de que o desmonte, o desmantelamento vai servir para a retomada da indústria naval no Brasil. E aí eu chego na... e pode piorar. Por que pode piorar? O programa BR do Mar, que está tramitando há mais de um ano, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal, caso ela venha a ser aprovada do jeito que ela saiu da Câmara, sem nenhuma alteração, e acho que isso não vai acontecer, acho que o diálogo com o senador Nelsinho Tradi tem sido um bom diálogo, ele tem compreensão do que essa proposta vai fazer gerar mais desemprego no país, eu acho que a gente vai conseguir salvar pelo menos os dedos. Tem uma emenda do Sinaval que a gente tem defendido, que é manter a construção de barcos petroleiros e gaseiros no país, pelo menos, para que a gente possa retomar essa construção nos estaleiros que foram construções bem-sucedidas. Teve problema aqui e ali? Teve, mas basicamente foram construções bem-sucedidas. E a gente fica muito preocupado porque o governo diz que depois da BR do mar vem a BR dos rios e assim vamos, depois vai vir a BR dos rebocadores e vão acabar basicamente com a construção naval no Brasil com esse tipo de BRs que eles estão querendo construir. Somado a isso... Só para complementar a questão da BR do mar, eu li matérias que vai haver uma audiência pública sobre isso, sobre o projeto e que o governo já vem até inclusive aceitando as sugestões de alteração no PL. Então, vamos acompanhar, só não tem a data ainda da realização. Inclusive, deputada, em função da gestão que a senhora fez junto ao senador Nelsinho Trade, nós fomos convidados para essa audiência pública também. Eu quero agradecer mais uma vez que a gestão que a senhora tem feito tem nos ajudado muito a ter o espaço para a gente poder fazer o diálogo. Acho que todos nós na indústria naval queremos o bem do país. E eu não acho que o governo quer o mal do país, não. Há visões de mundos diferentes. E é salutar de você ter visão de mundo diferente. Só que a gente precisa somar. E a gente quer mostrar que coisas que estão sendo colocadas na BR do Mar podem ajudar alguns segmentos pontuais, mas prejudicam a indústria naval como um todo. Então, acho que essa audiência pública que o senador propôs vai ser um bom momento para a gente dialogar e colocar nossas preocupações. mas além da BR do Mar nós temos alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que retira dinheiro do Fundo da Marinha Mercante para isso, para aquilo. Enfim, tem uma PEC que acaba com o Fundo da Marinha Mercante que na realidade não acaba só com o fundo. É uma PEC que quer acabar com todos os fundos existentes no país. E esse processo está tramitando na Câmara. A gente tem que estar atento para poder não deixar que essa PEC vá à frente. Mas aí vamos seguindo um pouco essa lógica. Eu acho que tem alguns caminhos também que a gente pode construir que a gente tem conversado, que é o caminho da Marinha. A Marinha tem... A gente tem conversado muito com a Marinha, a fragata que começou a ser construída lá em Santa Catarina no momento do processo licitatório ou que antecedeu o processo licitatório. Nós tivemos um diálogo muito franco, muito aberto com a Marinha que possibilitou ter um processo licitatório com êxito para poder ter essas fragatas sendo construídas em Santa Catarina. Os navios patrulha também é uma demanda que a Marinha já nos apresentou. Eles têm uma necessidade urgente não só dos navios patrulha, como de mais fragata porque a frota brasileira da Marinha de Guerra é uma frota ainda muito antiga. Se alguém tem amigo da Marinha que embarca sabe que não é descomum a embarcação sair para uma... para algum serviço, para algum objetivo e ficar no meio do caminho por problemas técnicos nas embarcações e tendo em vista o tempo que essas embarcações têm de vida. Então, a gente aposta muito nessa parceria com a Marinha, tanto é que a gente apresentou uma sugestão para o governo e foi encaminhado ao Congresso Nacional, mas ficou sentado em cima, o deputado sentou em cima do projeto que é destinar 10% dos recursos do Fundo da Marinha Mercante para que a Marinha do Brasil possa utilizar desses recursos para construir esses barcos de patrulha. Esse é um projeto que a gente tem acompanhado também, infelizmente, ele não andou, mas a gente acha que é possível a indústria naval ter essa demanda na Marinha que pode ajudar principalmente os estaleiros de médio porte, porque os estaleiros de grande porte, se eles não tiverem demandas de navios petroleiros, navios gaseiros, sondas, plataformas, é difícil um estaleiro sobreviver só com reparo ou pequenas embarcações. O custo desses grandes estaleiros é algo muito caro, então, eles precisam ter uma demanda grande. Bom, acho que aí, um pouco das nossas sugestões, evidentemente que essas nossas sugestões, elas estão abertas a inclusões, a gente acha que não tem jeito, a indústria precisa ter uma política de Estado, a gente não pode mais sobreviver da vontade do governante que está de plantão. Vem um governante que acha que a indústria naval é importante, incentiva a indústria naval, vem outro governante que, ah, não, essa indústria foi apoiada pelo governo anterior, portanto, eu não vou apoiar agora. A gente fica à mercê da vontade política do governante de plantão. Então, a gente acha que precisa ter uma política de Estado para a indústria, e aí, quando eu falo para a indústria, eu não estou falando só da indústria naval, acho que o país precisa discutir quais são as indústrias que ele quer desenvolver para que a gente possa ter políticas específicas para essas indústrias. E a indústria naval é uma dessas indústrias que a gente quer que esteja incluída nessa política de Estado, evidente, mas acho que o país precisa discutir seriamente uma política de Estado para a indústria. Não tem jeito, acho que a gente tem que ter a retomada da pontilhídica de conteúdo local com índices maiores que os 25%. A gente, na época que foi feita essa redução de 40 pontos percentuais, que saiu de 65 para 25, nós tínhamos feito uma proposta intermediária de 40%, que a gente achava e acha que é viável você ter 40% de conteúdo local sem ter prejuízo para quem contrata, é possível a gente atender essa demanda. É necessário que a Petrobras volte a contratar no Brasil, é necessário que tenham outros agentes financeiros que, além do BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e eu explico porque, por exemplo, hoje, se você é cliente de um banco privado, você vai tomar um financiamento num banco privado que você já tem um histórico com esse banco, é evidente que o banco vai levar em consideração esse seu histórico, diferente se você for pegar com um outro banco que você não tem histórico. Como você não tem histórico com esse outro banco, as condições, as taxas serão outras, serão maiores, porque ele não conhece o seu perfil. E, nesse caso, hoje, os estaleiros têm que tomar normalmente junto ao BNDES, que não são clientes frequentes do BNDES, portanto, é difícil para o BNDES dar financiamento a esses estaleiros em condições que bancos privados cujos estaleiros tenham, estaleiros armadores, enfim, tenham relação, pode ser um índice de juros menores, prazos melhores, então, por isso que a gente defende, e a gente já defendia isso em 2003, a gente tinha, no projeto de lei que a gente encaminhou à Câmara dos Deputados, tinha que todos os bancos públicos e privados poderiam ser agentes financeiros, mas, infelizmente, o Senado retirou essa possibilidade, e, por fim, uma redução da taxa de juros do Fundo Marinha Mercante, que hoje está quase a taxa de juros de mercado. O que eu dou, essas propostas que a gente está fazendo, não é nada diferente do que acontece no mundo. Você tem conteúdo local na Noruega, você tem conteúdo local na Inglaterra, você tem o país em que as operadoras contratam no seu país de origem, você tem no Japão, você tem os bancos financiando quase a taxa de juros zero, você tem na China, onde o governo é praticamente parceiro de todos os estaleiros, você tem em Singapura o Fundo Soberano que financia os estaleiros, você tem nos Estados Unidos a lei que garante que todas as embarcações de cabotagem devem ser construídas e operadas por americanos, devem ser construídas estaleiras americanas e operadas por americanos, enfim, nada do que a gente está propondo é diferente do que acontece no mundo e aonde a indústria naval é forte, aqui ninguém está inventando nada de novo, a gente só quer condições para ser competitivo, porque todos cobram dentro do naval competitividade, só que ninguém quer dar as condições necessárias para que a gente possa ser competitivo. Bom, era basicamente isso, deputada, que eu tinha a dizer, não sei se tem mais alguma coisa que eu poderia abordar ou se a gente deixa para as questões levantadas para a gente poder ir dialogando até para a gente não ficar só em cima de uma pessoa gastando todo o tempo. Era isso, muito obrigado. Muito obrigada, Basti, mais uma vez, os seus esclarecimentos foram fundamentais para o trabalho da nossa comissão, você que é muito atuante, assim como o Sinaval, que vem participando de todos esses movimentos que têm por objetivo priorizar essa indústria, porque, na realidade, o trabalho foi, inclusive, condensado pelos almirantes da Ingepron, e eu quero aproveitar aqui a oportunidade de saudar o representante da Ingepron, que também ingressou na nossa sala de audiência, se não me falha aqui a informação, o comandante André, também saudar a doutora Magda Chambriá, ex-diretora da ANP, que hoje é assessora tributária aqui da Alerje, saudar aqui a senhora Ana Cláudia, e aí nós vamos realmente passar várias perguntas e aí as pessoas que quiserem já vão se inscrevendo aí no chat, até já tenho duas perguntas, mas dizer, Bássio, que as suas colocações são muito pertinentes, porque, na realidade, em janeiro, logo, no dia 29 de janeiro, eu não esqueço a data, porque foi uma data que marcou muito, nós fizemos uma reunião com o presidente da época, o Casquelo Branco, da Petrobras, toda a sua diretoria técnica, fizeram, enfim, uma apresentação das atividades da empresa, sua evolução, mas essa questão do conteúdo local que foi colocada, de fato, é preocupante, porque a visão da empresa ela não é favorável ao estabelecimento do conteúdo local, mudou a presidência, mas a diretoria continua com essa mesma assertiva de que o conteúdo local ela afugenta os investidores, ela, enfim, ela causou para a Petrobras alguns prejuízos por conta de atraso de entrega de obras e numa das apresentações dela, da Petrobras aqui já para a nossa comissão, eles listaram uma série de plataformas que teriam sofrido atraso, mas elas não foram identificadas no momento da apresentação, onde elas foram construídas, então nós fizemos uma solicitação de informações à parte, encaminhamos para a empresa, mas ainda não obtivemos essa resposta, porque muitas das vezes eles estão atribuindo um atraso a quem não tem culpa, porque como você afirmou e assim tem sido já há alguns anos, as obras da Petrobras na sua grande maioria têm sido encaminhadas estaleiros coreanos, chineses, e para nós fica uma parcela muito pequena dessa construção, e isso gerou esse número imenso de desempregados, lógico que a gente tem também a consciência de que só a Petrobras sozinha não mantém o estaleiro de pé, por isso todo esse grupo de estudos que vem se formando para poder contribuir com o que possa de fato gerar emprego, porque o Rio de Janeiro tem essa aposta maravilhosa, nós temos um mar que não é 100% aproveitado na sua potencialidade de geração de emprego, então você realmente pontuou uma coisa muito correta, a questão do conteúdo local ele é praticado no mundo inteiro, principalmente naquelas atividades que são consideradas de segurança, segurança do país, e nós temos aí, como você falou, da cabotagem, que a BR do Mar fala da cabotagem, e a marinha já pratica os 40% de conteúdo local, conforme nos foi informado na nossa reunião, e nós estamos aí novamente tentando construir esse diálogo entre os governos, já solicitei também uma reunião com o governador Cláudio Castro, para a gente poder, juntamente com a Ingepron e a Associação do Cluster, fazer essa apresentação e requerer o compromisso do Estado, juntamente conosco, para que a gente construa esse caminho de volta no adensamento da indústria naval e das indústrias e serviços que estão no entorno dessa economia. Então, eu vou aqui, você, acho que a pergunta do Ivo, você até já respondeu, o Ivo, ele diz aqui, a indústria naval deve ser política de Estado, na sua apresentação você já colocou que sim, porque ela precisa ser perene, ela tem que passar por um planejamento e o Brasil reconhecer que essa é uma política que ela gera emprego para o Estado do Rio e para o Brasil como um todo. Então, essa pergunta o Ivo, o Basti já respondeu. E a segunda é qual o papel do Sinaval na elaboração dessa política para fixar a indústria naval como decisão de país? Então, quer dizer, o Sinaval sempre propõe que se a gente faça uma discussão sobre uma política industrial, agora, a decisão de campo industrial pode partir do Sinaval, que é a decisão do governo, o governo decidir que ele vai ter uma política industrial. Porque política industrial, como eu disse, não é uma política industrial para a indústria naval, é uma política industrial para o país. E aí nós vamos ter que discutir qual é o papel da indústria automobilística, qual é o papel da indústria de celulose, qual é o papel da indústria naval, enfim, todas as indústrias que geram receita para o país, que geram empregos, tem que ser, tem que pôr todos à mesa e vamos discutir o que é prioridade para o governo e o que não é prioridade, porque o que não for prioridade vai estar fora da política industrial. O que nós vamos ter que fazer é, ao se instituir um debate sobre uma política industrial, a gente se colocar e defender a posição de que a indústria naval é uma indústria que gera muito emprego e que pode ajudar o país ajudar o país a sair desse problema. Aí o Ivo diz, discordo, uma mudança implica em determinação ao governo seguir essa decisão, não entendi, enfim, isso não é mudança constitucional, Ivo, isso significa decisão política de construir uma política industrial, se você não precisa mexer na Constituição, se é política que o governo tem que decidir, você não precisa mexer em absolutamente uma linha constitucional, o governo chama os setores para o diálogo, para a gente discutir a indústria no Brasil, ponto, então, isso, desculpa, mas do ponto de vista constitucional, e aí, modéstia à parte, Ivo, eu tenho perto de 12 anos que eu trabalhei no Congresso Nacional, então, de constituição e de como é que as coisas se dão lá, de indústria naval não entendo muito não, mas de parlamento, esse eu entendo um pouco. Passe, aqui tem a Ana Cláudia, ela, na realidade, é uma coisa assim, mais direcionada aos jovens de Itaboraí, ela queria, quer saber, né, a sua visão sobre as oportunidades para os jovens lá em Itaboraí, se você tem algum levantamento em relação a isso, então, deputado, Itaboraí tinha uma excelente perspectiva para atender não só jovens, mas uma população de Itaboraí em torno com o Comperge, né, infelizmente, a decisão de parar com o Comperge fez com que muitas coisas deixassem de acontecer, a situação hoje, só em Itaboraí, no país, é uma situação difícil, né, de você ter perspectivas de emprego, né, eu acho que o jovem, assim, eu, se fosse jovem hoje, eu apostaria no caminho digital, acho que hoje o caminho digital para a juventude é, pelo menos por enquanto, o caminho mais, não diria mais fácil, mas é um caminho que tem perspectivas melhores do que a indústria, porque hoje a indústria, de uma forma geral, a indústria e o comércio, né, de uma forma geral, está com muita dificuldade, né, de retomada, eu tenho discutido muito essa questão de retomada econômica nas cidades, né, como é que a gente ajuda as cidades a ter essa retomada econômica, e é muito difícil, porque muita gente quebrou, né, muitas, muitas indústrias fecharam, muitos, muito comércio fechou, então, se eu pudesse dar uma sugestão, para a garotada, é estudar essa questão digital, quer dizer, entrar por esse caminho digital, pelo menos nesse momento, se a situação melhorar mais à frente, eu diria para vocês, vão para a indústria naval, porque é uma indústria que emprega bem e paga bem, né, pode ter críticas aqui ou ali, mas, em média, o salário da indústria naval é um bom salário, né, então, mas nesse momento eu não aconselho fazer curso de solda, não, porque não vai ter, não vai ter oportunidade, não. Aqui tem duas pessoas inscritas, a primeira é o senhor Washington, o Rússio Paiva, também lá do município de Itaboraí, pode, pode se manifestar, Washington. Eu tenho dois minutos para fazer a sua pergunta e depois, se precisar, a gente... Boa tarde para todos que estão assistindo, boa tarde para todos os companheiros que estão aqui na live. Quero primeiramente agradecer a deputada, Célia Jordão, por ter dado essa oportunidade de poder estar aqui resbolsando, falando sobre a nossa cidade de Itaboraí. Eu ouvi aí agora falando sobre a questão de Itaboraí. Itaboraí, infelizmente, está em decadência, realmente, as oportunidades de emprego é muito pouca. E uma pergunta que eu faço, está com o PERG, se instalou dentro da nossa cidade de Itaboraí. E qual são os recursos que a Petrobras vem a dar, não só para os moradores, mas como também que se tiver um vazamento de gás, no caso próximo da região, para qual hospital, para qual lugar que levar as pessoas, no caso, se tiver esse vazamento, que se Deus quiser, eu espero que isso nunca venha a acontecer, por um vazamento de gás. E até mesmo um corpo de bombeiro que na nossa cidade não tem. Então, assim, tem todas essas demandas que eu venho fazer esse questionamento mediante a essa situação que está acontecendo dentro da nossa cidade de Itaboraí, com muito medo e receio, porque a população tem medo que venha a acontecer uma situação muito agravante, inclusive um vazamento de gás que vem afetar a pesca e o caranguejo, que é o que mais tem aqui dentro da nossa cidade, e até mesmo vem afetar o meio ambiente de forma decradente de todas as formas. E aí eu venho perguntar quais são os projetos que a Petrobras tem para trazer até mesmo uma palestra, trazer que venha ensinar os jovens a como se comportar em questão se tiver futuramente alguns concursos ou qualquer coisa parecida, porque e pedir encaracidamente a todas as empresas com muito amor e carinho que venha dar oportunidade para os jovens da nossa cidade, porque contratação está tendo, está tendo a contratação, só que infelizmente as oportunidades infelizmente não estão sendo para o nosso povo de Itaboraí. Eu venho suplicar aqui a Petrobras que é ela que faz a solicitação das empresas, que ela venha olhar com carinho e chamar as empresas e falar poxa, dá oportunidade para a cidade do Colégio, são 16 municípios, então os 16 municípios infelizmente não estão sendo atendidos. E aí fica essa minha demanda, pedindo aqui muito obrigado mais uma vez, ok deputada? Muito obrigado. Muito bem, Washington, eu fiz aqui as anotações das suas considerações que são muito importantes e pertinentes. Como não está participando nenhum representante da Petrobras, nós vamos estar encaminhando pela comissão as suas ponderações, para que eles possam nos fazer esses esclarecimentos e aí posteriormente nós encaminhamos a você, tá bem? Aí se você puder, já anota no chat algum e-mail seu que a gente possa também estar encaminhando a resposta assim que nós recebermos deles, tá bem? Então é a questão colocada sobre possível vazamento de gás e projetos de meio ambiente e também para a formação de jovens de Itaboraí e a questão do corpo de bombeiros. Exatamente. Até mesmo porque isso, deixar salvo aqui, porque eu tenho certeza que eles vão estar olhando com muito carinho, que eu sei que eles não estão aqui, infelizmente, que a demanda é uma outra, que eles venham olhar com mais carinho essa parte porque é uma situação que pode se acontecer um agravante muito maior. Está ótimo. Obrigada, Washington, pela sua participação. O próximo inscrito é o senhor Manuel Salles. Boa tarde, deputada, Célia Jordão. Saudando a deputada, eu salvo todas as mulheres presentes na sala. Quero saudar aqui a todos os convidados. que estão presentes. Dizer, mais uma vez, obrigado pelo convite, deputada. Eu sempre vinha anunciando por essa participação tão importante nessa comissão. Com a caída do conteúdo local, de 65% para 25% hoje, muitos trabalhadores acabaram perdendo os seus postos de trabalho. Muitos voltaram para a sua terra de origem, outros mudaram de profissão. Mas, com a sessão da possível, a possível sessão da indústria naval, eu queria perguntar para o Vasse qual seria qual seria o papel da indústria nesse momento onde o trabalhador perdeu a sua profissão, passou para outra profissão. E aí, esses trabalhadores no possível chamamento, qual seria o papel da indústria para requalificar esse trabalhador e o aperfeiçoamento do trabalhador dentro da indústria de lavar? Obrigado, deputado. Obrigada, senhor Manuel. Basse, pode responder? Vou tentar. Bom, Manuel, assim, essa coisa de sair do conteúdo local e aí você ter uma redução drástica do número de empregados, o conteúdo local é um ponto nessa história toda, na realidade, porque você tem a redução do conteúdo local, você tem a decisão política de não construir mais no Brasil, porque isso é uma decisão política. A Petrobras, ela pode decidir construir no Brasil como ela pode decidir construir fora do Brasil, quer dizer, como na gestão anterior, houve uma decisão de construir tudo no Brasil, onde teve o programa de modernização da frota de apoio marítimo, teve as encomendas da Petro, da Transpetro, uma decisão política que o governo tomou para incentivar a indústria naval no país, e aí isso mudou. E aí você tem um problema de qualificação de mão de obra que foi feita, foi feita uma qualificação de mão de obra, se a gente pegar o que qualificou de pessoas de 2003 a 2014, é um número enorme de pessoas que foram qualificadas, é enorme, não é pouca coisa não, que infelizmente, com essa decisão de não construir mais o Brasil, toda essa qualificação está sendo jogada na lata do lixo, porque você sabe bem que, por exemplo, solda é uma coisa que você treina o cidadão, você capacita o cidadão, mas as técnicas de solda vão mudando de tempos em tempos, e você tem que estar num processo praticamente anual, se não bianual, de requalificando as pessoas para você melhorar a sua produtividade, você melhorar, isso eu estou falando da solda, mas em todos os setores da indústria você precisa da qualificação da mão de obra praticamente o tempo todo, tem que ser o tempo todo, e o que acontece? A gente para a indústria em 2015, nós estamos em 2021, nós temos seis anos em que aquele soldador que estava capacitado em 2015, que estava voando, que nem diria na gíria, hoje, com certeza, se esse mesmo soldador for para dentro de um estaleiro fazer solda, com certeza sua produtividade vai cair a níveis terríveis, porque ficou seis anos sem exercer a sua profissão e deixou de ser atualizado na sua técnica. Então, além da falta de obra, nós temos mais este problema, que é essa. Vamos supor que hoje o governo decida retomar a indústria navral do Brasil, nós vamos construir tudo no Brasil. os estaleiros vão ter que recontratar os profissionais e requalificar esses profissionais, porque em 2015, com certeza, as técnicas eram diferentes do que em 2021. Evidentemente que isso é o menor dos problemas, porque acho que os estaleiros que se tiverem em obra, eu não tenho dúvida que vão pegar os profissionais e requalificar e pôr para trabalhar. Mas esse também é mais um problema que a falta de obra gera para a indústria. Você cria um hiato que prejudica o estaleiro, porque investiu... Eu sempre gosto de citar um caso do estaleiro EAS lá em Pernambuco. Como todos sabem, Pernambuco não era um estado que tinha o hábito de construir navio. Lá não era um polo naval. Mas, enfim, dois estaleiros resolveram construir suas plantas industriais em Recife. E aí precisavam de profissionais. Alguns profissionais do Rio foram para lá, foram importados para lá para poder, inclusive, ajudar na qualificação dos profissionais que foram contratados lá. Mas você tem muitos profissionais que foram contratados lá que, na realidade, eram atendentes de barraca de praia, que foram contratados para ir para dentro de um estaleiro. E aí você precisava qualificar essas pessoas. E esses dois estaleiros investiram grandes recursos para qualificar. O estaleiro EAS, construiu uma escolinha lá para qualificar as pessoas. Fez um investimento grande. E hoje, se tiver que voltar a construir, eu tenho certeza que esses profissionais que estavam lá vão ter que fazer uma reciclagem nessa escolinha que ainda está montada. Deve estar meio prejudicada, mas ainda está montada. Não sei se respondia a tudo, enfim, ou se ficou algo pelo caminho. Obrigado. Você está contemplado, Manuel? Sim, obrigado. Mais uma vez. Mas, de qualquer forma, Abace, embora a gente não tenha como você disse, a gente está nessa luta grande pela retomada da indústria naval. Mas nós também não podemos trabalhar na lógica do apagar de incêndios, esperar que ela realmente se reacenda para depois começar a formar as pessoas. Acho que a formação, a qualificação e a requalificação é fundamental. Então, na hora que acontecer, opa, eu já estou apto para não acontecer justamente isso, porque o que também eles alegam é muito isso, não tem profissional qualificado, mão de obra, é cara. Então, a culpa está sempre recaindo em cima daqueles que são mais vulneráveis nesse processo, que é o trabalhador. Então, acho que é importante também haver esse planejamento, não só da compreensão de que isso é uma política de Estado, o Brasil é um país banhado por um oceano, então, portanto, é uma economia que ela tende a gerar muitos empregos e receita para o próprio país, e que essa mão de obra precisa muito dessa formação. Essa foi a preocupação da Ana Cláudia, de Itaboraí, agora do Manuel. Então, a gente também não pode perder de vista essa necessidade, sabe? Ainda que, neste momento, não possa 100% deles serem aproveitados. Essa é a minha visão. Vou além. a senhora tem razão, acho que a gente precisa ter uma perspectiva de começar a pensar numa qualificação para que, quando tiver essa retomada, a gente tenha, mas eu vou além disso. Eu desafio qualquer diretor de qualquer operadora da Petrobras, a qualquer operadora estrangeira, a me mostrar se tem profissional mais capacitado do que o profissional brasileiro. Não tem. E eu provo isso quando a gente vê as embarcações que chegam na China e ficam paradas aqui na Baía de Guanabara, tendo que os profissionais brasileiros ir lá fazer os reparos do serviço mal feito que foi feito na China, foi feito em outros países. Então, eu desafio qualquer, mas qualquer diretor e qualquer operadora. O profissional mais qualificado, mais capaz do que os profissionais brasileiros não existe no mundo. Não estou falando, não estou disputando com países aqui do lado, não. Em qualquer país do mundo, eu duvido que os nossos profissionais não dê de 10 a 0 em profissionais de outros países. Não queiram desmerecer os outros profissionais. É que os nossos profissionais são capazes mesmo e já provaram isso porque essa indústria, ela começa em 1880 e bolinha com o Barão de Mauá e ela vem sobrevivendo ao longo desses anos de uma forma aguerrida que só esses trabalhadores sabem o que é defender essa indústria. É isso aí. Aqui é para falar aqui do conteúdo, do conteúdo local, dessa nova estrutura aqui de compromisso, a partir da 14ª rodada, com o aditamento da resolução 726 da ANP 2018, na fase de desenvolvimento em terra é 50%, construção do poço 25% no mar já, coleta e escoamento 40%, o EP, que são as unidades estacionárias, na parte de engenharia 40%, máquina e equipamento 40%, construção, integração e montagem 40%, né, que tem, são vários, são vários percentuais, né, isso no aditamento da 726, antes era exploração em terra 50%, no mar 18%, na fase de desenvolvimento terra 50%, mar, construção de poço 25%, coleta e escoamento 40%, e unidade estacionária 25%. Agora, o próximo escrito é o Rogerinho da Associação de Metalúrgicos de Angra dos Reis. Pode falar, Roger. Estou escutando, Rogerinho. Estou escutando, só não estou vendo a sua imagem. Está dando um eco. Boa tarde, a gente vai a benizar a iniciativa da apresentação da comissão. Está bem, está muito ruim a sua conexão. Está lenta e com muito ruído. Fala, por favor. Primeiro, parabenizar, deputada, pela iniciativa da criação dessa comissão, que para nós o setor é importantíssimo, porque eu tenho escutado a fala de, acompanhando não só a audiência de hoje, mas a da semana passada, e fica claro que é uma política de governo e o governo do Estado do Rio de Janeiro, quando, na sua presença, como deputada nossa de Estado, e puxa essa responsabilidade para o Estado, a responsabilidade que tem de reativar esse setor, nos deixa bastante felizes, porque na semana passada eu acompanhei o cluster tecnológico naval e prestei bastante atenção na fala do almirante Edésio, quando falou sobre a classe tamandaré, a questão da dificuldade que está sendo para poder garantir o conteúdo local, que inicialmente é de 30, pode chegar a 40%, e dá dúvida se é possível ou não construir esses projetos no país. Na verdade, esse filme nós já vimos, deputado, e eu fico feliz de ver hoje o Sinaval, que conhece muito esse setor, deputados envolvidos querendo a solução para esse setor, porque mais uma vez nós vamos ter que provar a capacidade dos trabalhadores. Isso já aconteceu em 1991, depois em 96 com a P19, P31, P51 foi uma obra construída aqui em Angra dos Reis pelos trabalhadores que diziam que não era possível construir uma obra daquela magnitude no país e ela foi construída com 75%, não foi nem 65%, foi 75% daquela obra foi construída no estaleiro aqui em Angra dos Reis e provamos a capacidade dos trabalhadores. Então, essa questão me chamou atenção aqui a questão da requalificação e está correto, porque 2014, 2015, aqui em Angra nós tínhamos 12 mil trabalhadores, ou seja, nós temos mais de 10 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados e que precisam ser requalificados, porque quem tem aptidão, quem sabe trabalhar, não esquece, é excleta, quem sabe andar de bicicleta não vai esquecer, então, esse trabalhador precisa ser requalificado. Então, a pergunta que eu faço é de, muitas das vezes fica muito focado na questão da qualificação, mas hoje nós temos uma gama de trabalhadores que precisa ser requalificado para voltar a esse mercado e que já tem a experiência que sabe fazer acontecer. Então, a questão da política de governo é fundamental, o Estado do Rio de Janeiro através da LERJ, através dessa comissão que a senhora criou, é uma comissão que para nós metalúrgicos, nós sabemos que se não tiver uma política de governo alinhada com o governo municipal, governo estadual e governo federal, é muito difícil acontecer. Então, o governo municipal aqui em Angra dos Reis, o governo municipal de Niterói, o governo municipal das cidades que sabem da cidade da educação naval, eu tenho certeza que eles estão alinhados e a Câmara e a LERJ, através dessa comissão, está de parabéns. Agora, nós precisamos convencer o governo federal de que não é possível 80% do pré-sal, 80% do pré-sal está no Estado do Rio de Janeiro e nós temos ali Angra, Rio, Niterói. Então, a pergunta, na verdade, é mais para valorizar do que uma certa pergunta. É para valorizar o trabalho que vocês estão fazendo e que eu não tenho dúvida que vai dar certo, porque quando as forças se olham, independente da questão política, de A, B ou C, o importante é entender que esse setor é fundamental para o Estado e que essa comissão ela deu o pontapé inicial para unir essa indústria naval é fundamental para o nosso Estado. É isso que eu queria, a minha contribuição é essa, gostado. Muito obrigado. Obrigada, Rogerinho. Só para complementar, 85% da exploração de petróleo, 85% da produção de petróleo do país está no Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro corresponde a 73% da exploração de petróleo do país. Então, a gente tem muito aí que lutar por essa geração de emprego. O próximo inscrito, obrigado aí, Rogerinho, pela sua participação, é o engenheiro Ivo e já saudando o comandante André da Ingepron que também ingressou na nossa sala de audiência. Boa tarde, comandante André. Ivo, pode usar a palavra. Ok, pessoal, bem rápido. Eu fiz uma... Até o ano passado, eu estava junto com a Associação Metalúrgica de Costa Verde, com o Rogerinho e o Chapinha, e agora eu parti para montar um negócio mesmo lá na ilha do governador para fazer, para acompanhar essas desmãs, porque a gente tem que lutar e não podemos baixar a guarda. O Brasil tem uma demanda extraordinária de obras, até eu coloquei na apresentação para circular para vocês, um extrato do que existe aí. Nós temos uma demanda, nós temos mão de obra, nós temos estaleiros e, ainda assim, as obras vão para fora. Então, a insistência do conteúdo local tem que acontecer. e, discordando mais uma vez do meu querido amigo Sérgio Bach, nós precisamos de um balizamento legal para evitar que o governo, entre um governo e outro, o cara vá ao contrário. Então, tem que haver um balizamento legal ou através de um projeto de emenda constitucional ou uma lei que determine, que dê um balizamento assim como foi feito na Coreia, como foi feito na China, como foi feito em outros países, aqui mesmo nos Estados Unidos, eu estou falando aqui de Houston no momento. Então, é da maior importância que a gente, que a demanda interna do Brasil seja atendida prioritariamente por brasileiros e solo brasileiro. Eu trabalhei, por vocês que me conhecem, eu trabalhei na China, na Coreia, morei lá muitos anos em Singapura também, o pessoal entrega, cada estaleiro chinês entrega, em média, 60 a 65 plataformas ou navios por ano, ou seja, eles entregam um navio e plataforma por semana. Então, eles têm uma caldeira aberta e estão jantando todas as obras do mundo todo e do Brasil também. Isso tem que acabar, não é possível. Nós temos uma demanda interna que tem que ser atendida por nós. Nós temos mão de obra e temos investimentos feitos. O BNDES financiou as obras de constância dos estaleiros, tanto dos armadores quanto das empresas, e acaba que essas obras pararam. Principalmente, o grande trauma foi a queda do preço do petróleo, do preço do barril que ficou lá na faixa dos 30 dólares do barril e acoplado com os desacertos da Lava Jato que criaram, estancaram o processo. Então, por um erro de poucos que deveriam estar na cadeia, paga toda uma categoria e paga o país como um todo. Isso tem que reverter. Então, eu volto a dizer que a nossa esperança na comissão parlamentar no momento é a nível estadual da Lerge, mas tem que ser a nível federal também para haver um alinhamento de forças que determine uma política de Estado que independa de qual é o presidente e de qual é o partido que esteja no comando. Tem que seguir isso. Como é feito na Coreia. Quando os estaleiros estão em baixa, por exemplo, eu vi lá na Coreia, as pontes, os viadutos eram fabricados dentro dos estaleiros. Isso é muito importante porque o governo sempre acaba regulando e mantendo a capacidade dos estaleiros funcionando mesmo nas épocas de vacas magras. Então, as grandes pontes lá na Coreia e na China são feitas dentro dos estaleiros exatamente nessa gangorra em que o mercado varia. Eu volto a dizer, hoje, com essa situação, com essa grande entrave são os bancos, particularmente. A própria MODEC, por exemplo, o M da MODEC, que é o Mitsui, é um banco japonês que traz toda uma cadeia de fornecedores japoneses para dentro do projeto. Então, são pessoas, entidades experientes da maior importância que estão lutando para os seus direitos e seus interesses. Nós temos que garantir os nossos interesses. Então, a nossa esperança em relação à iniciativa da LERJ, também da deputada Sérvia, é realmente levar a nossa voz em Brasília também para ter esse alinhamento. Concordo perfeitamente. Municipal, estadual, federal, tem que haver alinhamento. E a gente também tem inúmeros diagnósticos feitos por entidades, a Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o IPP, a COPPE e outras entidades fazendo mesmo o diagnóstico. Eu tenho a grande satisfação e já me envolvi bastante no CTN, que é o Centro Tecnológico da FOP, que foi criado no ano passado pela Marinha. A Marinha está arregaçando as mangas e está fazendo o que o Tarcísio está fazendo lá com a parte de rodovias e aeroportos. Eles estão avançando nisso. Determinaram o conteúdo local de 40%, só não subiram mais porque ainda existe a dificuldade de ter tecnologia para armamentos de defesa. Então, o que eu queria colocar é que essa iniciativa tem que ter acabativa. não morre só no parecer da comissão. Tem que haver um avanço. O CTN, hoje, ele é um grande elo integrador das agências municipais, estaduais e federais. Ele vai ajudar a gente a desembolar e tornar o Brasil menos e atrapalhe menos o Brasil. Nós temos que ter velocidade na chegada dos equipamentos, nos desembaraço e colocar no estaleiro. Temos que ter áreas alfandegadas. nós fizemos uma relação de medidas de interesse para o país que estão consolidados nesse trabalho do qual participou o Chapinha, o Rogerinho, o Fernando Enfermeiro, o William Grande e outros. Então, eu queria colocar isso. Nós temos uma demanda, é inaceitável. O próprio projeto de navio de cabotagem e também de navios internacionais tem que ser feito com bandeira nacional para a gente pagar em real, não pagar, não ter o despendo de moeda forte. Então, é uma visão integrada. Isso só pode ser feito por lei, pela uma legislação, tornando o arcabouço legal forte, moderno e vibrante. Então, é duro ver os meus amigos desempregados, as famílias desamparadas, ou um supervisor de solda bêbado que não consegue sustentar o filho agora há um ano sem escola sendo regimentado pelo tráfego e o Estado cada vez mais diminuindo. Então, é da maior importância da deputada Sélia que a gente não deixe essa peteca cair. Nós temos hoje uma consciência muito maior. Hoje, qualquer trabalhador sabe qual é a escalação dos 11 ministros da Suprema Corte. Antes, a gente não sabia. Hoje, a consciência nossa coletiva é muito grande. As cobranças são muito grandes. O próprio Chapinha que está aqui presente, ele recebe e participa de uma rede de mais de 4 milhões de seguidores. Então, nós crescemos e evoluímos. Nós precisamos. A minha grande esperança de caráter permanente é o papel extraordinário que o CTN está fazendo agora como um acervo e junto com a autoridade dele ajudar a fazer essa costura e tornar o Brasil mais justo, mais correto, gerando emprego e renda. e a arrecadação de impostos no Brasil. É isso que eu queria colocar. Agora, Ivo, só para esclarecer. Você é o diretor da KPI. E o Basse, na apresentação, ele falou na questão do descomissionamento e desmantelamento, sobre algumas dúvidas que ele tem em relação a essa atividade como geração de renda em função talvez de um autoinvestimento que tenha que ser feito nesse sentido. Você tem alguma informação sobre essa atividade? Sim, pois não. Eu faço parte, fui convidado pelo almeiante Edese, ou almeiante da Silva, o próprio grupo que está nos ouvindo aqui agora também no CTN. foram selecionados uma série de profissionais trabalhando de uma forma voluntária na formação de uma comissão interna para garantir que a gente não faça no Brasil o que é feito na Índia, no Paquistão e no Bangladesh com destruição do meio ambiente e colocando em risco a população. Então, nós estamos escrevendo na realidade nesse grupo de trabalho recomendações para o Brasil que não tem uma legislação própria para que seja feito de uma forma correta. em linhas gerais já houve um avanço desse atual governo na modificação da NR brasileira a NR34 especificamente que ela já estabelece requisitos obrigatórios de proteção aos trabalhadores metalúrgicos que estão envolvidos na operação de reciclagem. É um trabalho o mercado de reciclagem conforme está colocado nesse papel também circulado para vocês é um trabalho muito grande muito importante e que é feito como um grande negócio não é um trabalho ocasional a Petrobras tem uma série de plataformas que já estão chegando no final de vida tem que ser descomissionada e a parte reciclagem é uma parte importante um navio que se é uma comida de bastão um navio velho dá o seu corpo para fazer um navio novo então de um navio velho você tira praticamente 75% em aço para reciclagem nas indústrias nós estamos hoje o mercado está devorando aço as indústrias com a retomada do pós-covid as indústrias estão comprando aço de qualquer forma então nós já temos uma oportunidade foi por isso que eu estou querendo colocar eu estava na associação junto e vimos uma oportunidade de entrar nesse mercado junto lá no caso da ilha do governador nos habilitando a fazer a reciclagem de uma forma arrumada e ao mesmo tempo aprendendo isso como laboratório e colocando como normas para frente então o que eu queria colocar em linhas gerais é a proteção do trabalhador com a NR34 a gestão da empresa de uma forma arrumada nada de bagunça nada seguindo as normas ambientais seguindo a norma da ISO 9002 e também na gestão ambiental com a norma ISO 18001 o Brasil não tem uma regulação própria nisso nós estamos escrevendo de novo encabeçado pelo CTN um corpo técnico extraordinário da Ingeprom então é um movimento muito forte quem não conhece eu convido a alugar nesse centro tecnológico naval vocês conhecerem o que está acontecendo para o braço esquerdo saber o que o braço dele está fazendo e desses movimentos nós não vamos desistir de gerar emprego renda e arrecadação de impostos no Brasil porque a demanda do Brasil não tem no mundo todo não há lugar no mundo que nós temos essa demanda e o pré-sal particularmente que está a 7 mil metros de profundidade 2 mil metros de lâmina d'água se esses reservatórios geoligais não foram explorados agora nos próximos 20 a 30 anos com a mudança da matriz energética não fica chupando o dedo e nada vai acontecer então a gente tem que assumir as rédeas sair do banco do carona e assumir o banco a direção do caminhão nós temos que dirigir obrigada eu queria aqui esclarecer as informações que o comandante André colocou no chat que que diz respeito às condições contratuais para a construção das fragatas classe da mandaré que contempla no mínimo 30% de conteúdo local para o primeiro e no mínimo 40% a partir do segundo navio em um total de quatro essas fragatas que estão sendo construídas lá em Santa Catarina o próximo inscrito a falar é o Chapinha também da associação de metalúrgicos e marítimos pode fazer o uso da palavra Boa tarde Célia Bate parabenizar vocês pela coragem porque não são todos que tem essa coragem de botar a cara para defender os trabalhadores parabenizar também nosso amigo seu som fechou Chapinha é porque estava dando um eco estranho na sua fala parabenizar vocês né doutora parabenizar essa comissão que através dessa comissão tem surgido bastante coisas novas não posso deixar de parabenizar nosso amigo Ivo espero que os empresários ouçam a fala dele aqui hoje que investimento no Brasil é possível geração de emprego é possível foi dito pela senhora que 85% do petróleo está no estado do Rio de Janeiro 65% das obras que produzem petróleo hoje aqui no país foram feitas aqui no estado do Rio de Janeiro e tem algumas coisas que a gente não consegue entender né hoje o Rio de Janeiro é o mais penalizado né o nosso amigo lá do do Copérg lá de Itaboraí o Austin né a gente tem acompanhado a gente tem rodado o estado todo conversando com todo mundo deixar bem claro aqui que aqui nós não temos partido político nosso partido é o trabalhador brasileiro é o trabalhador metalúrgico do setor naval né e o trabalhador tenho certeza doutora que ele está observando o trabalho de cada um de vocês a gente tem conversado com muitos trabalhadores e ele tem observado quem realmente está do lado dele e eu espero sinceramente que ele observe isso mesmo né as pessoas que realmente estão lutando por ele né e é o que a gente tem acompanhado a gente tem visto coisas absurdas acontecendo no setor naval né a gente vê aí a MODEC né os FPSO da MODEC três FPSO da MODEC deram problema cidade do Rio de Janeiro cidade de Niterói e cidade de Santos e está a MODEC participando novamente aí da licitação da P80 possivelmente da P81 né então a gente tem que rever esses conceitos né nós precisamos realmente gerar a obra aqui no estado do Rio de Janeiro aqui em Angra a gente tem um problema muito sério o Bates deve estar ouvindo a gente e pedir pra você Bates pra você que é do sindicato das empresas do setor naval você está conversando com as empresas que você está acompanhando o esforço que nós temos feito né nós fizemos um movimento em Angra em 2018 que o estaleiro brasileiro estava praticamente a fechar as portas fizemos um movimento que estava lá sério o prefeito de Angra e várias entidades aí da política brasileira e aquele estaleiro não fechou aquele estaleiro estava na época com 800 funcionários hoje já está com 2044 funcionários e temos brigado temos lutado né e hoje alguns trabalhadores alguns não a grande maioria dos trabalhadores aqui de Angra dos Reis reclamam desses trabalhadores que o trabalhador local não consegue retornar para o estaleiro né e a gente tem observado isso aí no dia a dia e realmente isso está acontecendo nós aqui não queremos impedir o direito de ir e vir de ninguém o que nós queremos garantir é que o trabalhador local ele tenha pelo menos a possibilidade né de absorver e brigar por essas vagas né uma empresa como você sabe que ela ela foi citada no Lava Jato teve um acordo de lei se ela foi perdoada então por que não dar a segunda chance se é que o trabalhador fez alguma coisa errada que eu não acredito que o trabalhador fez então essa luta é parabenizar essa comissão estou muito orgulhoso da senhora doutora por ter comprado essa causa por ter estado nessa briga junto com a gente né e nós precisamos é disso nós precisamos gerar emprego para o trabalhador brasileiro e principalmente aqui para o trabalhador do setor naval no estado do Rio de Janeiro nós temos nove estaleiros no Rio de Janeiro foi feita uma avaliação pela Petrobras pelas informações que nós temos apenas dois estaleiros estão lá que é o Inhauma e Niterói agora aí tem o Renave parece né está todo mundo com o BIDO o governo do estado já teve uma conversa com o governo do estado ele disponibilizou que vai estar junto nessa briga pela reativação mas nós começamos nós temos que mostrar para o trabalhador que realmente isso vai acontecer porque já está ficando difícil né nós que vivemos no dia a dia eu, Rogério Fernando que o trabalhador já está começando a ficar difícil a gente controlar a massa a massa tem nos cobrado para fazer movimento mas a gente está aí ainda pelo diálogo que está sendo mantido a gente está mostrando a comissão aí né que essa comissão desde o momento que ela foi criada ela tem mostrado que é eficaz né tem gerado frutos exemplo aí são as fragatas né são 12 faltam 8 ainda para ser construída e tem uma uma tendência muito grande de ser construída no estado do Rio de Janeiro são mais 27 navios patrulheiros né e é isso que a gente quer nós precisamos disso nós não conseguimos entender o porquê do Rio de Janeiro principalmente ser tão penalizado se o petróleo está aqui né a mão de obra uma das melhores que tem está aqui sempre quem está nessa abertura quem está nessa luta é o estado do Rio de Janeiro pela reativação do seu carnaval e mais de 50% dos estaleiros existentes no país estão aqui isso só para finalizar doutora é porque tem outros inscritos também aqui tá só para para finalizar é isso que a gente quer é a geração de emprego aqui no estado do Rio de Janeiro nós estamos aí para ajudar nós estamos aí para somar pode contar com a gente e parabenizar mais uma vez doutora parabéns pela garra espero que essa comissão se torne definitiva aí porque a luta está apenas começando obrigada chapinha agora com a palavra o senhor Fernando Figueiredo que é o presidente da associação dos metalúrgicos e marítimos e depois do Fernando já tem o senhor Jesus Cardoso do Cinde Metal boa tarde deputada boa tarde todos que estão presentes nessa audiência eu acho que nós chegamos a um ponto já bem adiantado daquilo que estava quando em 2017 criamos um ato com os estaleiros todos praticamente fechados caminhando tivemos várias reuniões a partir do momento que a senhora assumiu a LERJ e criou essa comissão as coisas se abriram com uma coisa muito grande hoje nós estamos na porta dos estaleiros estamos conversando dia a dia ficou muito legal essa caminhada e eu tenho certeza que com essa luta com a união de todos nós vamos chegar ao nosso objetivo que é enriquecer o setor naval no Rio de Janeiro é importante a formação eu acho que nós temos às vezes dificuldade principalmente com a marinha que precisa formar e a gente às vezes não consegue para conseguir com a marinha essas formações o setor naval também tem que pegar o pessoal e colocar curso para formar o pessoal e deixar preparado que nós tivemos uma audiência com o almirante Bento Albuquerque e ele nos pediu lá que a gente se unisse para formar o pessoal que com o pressão se ele não construir em torno de 270 embarcações então eu acho que esse é o caminho nós estamos no lugar certo no rumo certo agradecer aqui o prefeito também da nossa cidade de Angra que tem comprado isso em Brasília tem feito várias reuniões lá em Brasília com vários segmentos e dizer que é muito importante a comissão e a senhora ter abraçado esse setor que estava muito parado estava esquecido hoje não hoje ele tem discussão tem audiência pública e nós vamos estar juntos nessa luta mais uma vez parabéns a tudo parabéns a senhora por ter criado essa comissão e que ela continue que essa luta vai continuar e nós vamos vencer com certeza muito obrigado obrigada pela sua participação Fernando com a palavra o senhor Júlio Estrela do Sindimetal bem-vindo boa tarde deputada Célia Jordão ao nosso amigo Sérgio Bás ao nosso amigo Manuel de Angra e a todos e a todos os presentes o Sindicato Metalúrgico quando recebeu esse convite a gente não abdica de participar porque a gente acredita que o fundamento da esperança é o principal motor para a gente poder reverter isso como foi dito aqui pelo pelo Sérgio desde 2015 já vai para seis anos e todo mundo sabe que a tendência é cada vez que vai passando o tempo vai ficando a chance menor da retomada do setor agora tem carro elétrico agora agora tem N situações que o petróleo está perdendo a sua força então se esperar mais cinco anos mais dez anos para a retomada quando iniciar a retomada já não tem mais função já não tem mais necessidade da cadeia do petróleo igual tem hoje então eu queria saber da deputada mais uma pergunta os problemas já foi já foi alencado aqui os problemas todo mundo já sabe quais são os problemas que nós temos na cadeia de produção o que eu queria saber da deputada se ela podia aproveitando que o governador do Rio de Janeiro tem uma boa relação com o presidente da república é aliado do presidente da república aproveitando que o novo presidente da Petrobras é um general parece ser um pouco diferente do que era o presidente anterior que não queria receber ninguém é isso? o presidente que tinha lá ele tinha ojeriza a receber qualquer instituição ele achava que aquilo lá é uma empresa particular sem necessidade de responder a sociedade carioca e a sociedade brasileira eu queria saber deputada se a gente não poderia o que a gente poderia fazer pra ajudar os deputados que tem interesse na retomada do setor junto com com o governador se de repente até o prefeito do Rio fazer um movimento que a gente sabe que um movimento político é a única solução pra resolver ou pelo menos pra iniciar a retomada das obras nos estaleiros porque se for esperar a gente ter mão de obra pra disputar com a China nós vamos morrer toda essa geração que tá aqui e não vamos ter força pra disputar com a China porque a China chegou num patamar aonde ninguém no mundo pode disputar com ela se for questão de mercado é melhor a gente parar por aqui então tem que ter alguma energia alguma força e a gente espera que a Assembleia através da senhora e de outros deputados que queiram se envolver nisso fazer um movimento com o governador fazer pressão no presidente da Petrobras e no presidente da república também que a gente sabe que nesse momento está fraco precisa chaculhar ele pra poder ver se as coisas melhoram pra nós então seria mais esse desabafo e essa pergunta deputada como é que a gente pode ajudar pra que eles reconheçam o valor do setor naval para o Rio de Janeiro e para a sociedade brasileira seria mais isso muito obrigado aí pela oportunidade e meus parabéns aí pela iniciativa Jesus as suas colocações são muito pertinentes agradeço muito a sua interlocução a participação de vocês é fundamental naquilo que diz respeito em especial o retrato o raio-x daquilo que vocês estão vivendo pela falta de oportunidade de trabalho com um parque industrial naval que nós temos aqui no estado do Rio e vocês passando por essa situação como eu disse no início da audiência eu já solicitei uma reunião com o governador do estado essa reunião seria na terça-feira passada porém ele precisou ir a Brasília ela foi adiada e nesse meio tempo o secretário de governo que está fazendo esse agendamento ele foi acometido pelo covid então ele está em recuperação e eu estou aguardando então essa nova agenda que ele que está capitaneando então nesse primeiro momento nós vamos estar levando ao governador os nossos trabalhos porque eu já estive em reunião com o secretário de estado de desenvolvimento econômico que agora também mudou o secretário e o governador antes dele ser efetivado no cargo ele também estava numa situação muito fragilizada enquanto não se resolvesse a questão do impeachment ele estava conduzindo o estado mas naquela incerteza se permaneceria ou também sairia da gestão com o retorno do titular então agora como ele de fato e de direito é o governador ele tem plenos poderes para tomada de decisões e uma delas que nós aguardamos ansiosamente dentro de uma das propostas que inclusive foi formatada pelo cluster é o estabelecimento de uma governança ou seja que no estado no executivo estadual haja essa figura de uma autoridade que cuide especificamente desse segmento que é fundamental para o estado do Rio de Janeiro então essa reunião que eu estou aguardando a definição de data vai ser muito importante e nessa reunião inclusive segundo a sua intervenção também vou estar levando como proposta uma reunião com o governador com representantes do setor com representantes dos trabalhadores do setor porque ainda que eu possa falar daquilo que nós conversamos nessa tarde de hoje é muito diferente ouvir de vocês a gente nunca vai ter a mesma fala o mesmo sentimento daquele que de fato já esteve dentro de um uniforme dentro de um macacão dentro de um estaleiro então eu vou estar também levando essa proposta para o governador para que a gente possa estar estreitando esses laços nossos do trabalho que nós conduzimos aqui na LERJ com vocês que são do segmento que tem uma fala muito mais adequada para estar falando das dificuldades está bem Jesus? Eu acho que isso é uma das propostas que a gente pode estar levando para o governador e ele é fundamental nesse papel como executivo estadual para estar conversando junto conosco lá no governo federal a doutora Magda Chambriá tem algum microfone aberto aí favor de que está dando interferência obrigado a doutora Magda Chambriá que também foi presidente da ANP e hoje é assessora de tributação aqui da LERJ ela também gostaria de fazer uso da palavra doutora Magda por favor deputada Célia meus parabéns pela condução desse trabalho ouvindo aqui o pessoal da indústria se navar os trabalhadores a gente fica achando que tem luz no fim desse túnel graças a senhora e graças a essa comissão eu não posso ouvir isso tudo sem deixar um testemunho um testemunho da empregabilidade que essa indústria ofereceu para os trabalhadores do Rio de Janeiro meia duzentos de anos atrás e o testemunho do que existe hoje que são estaleiros absolutamente vazios quando a gente olha para uma coisa dessa e vê que isso foi decorrente de uma mudança de ideia a gente imagina o seguinte mas o que as empresas em geral mais demandam para o poder público é estabilidade jurídica eu tive na ANP 14 anos 8 como diretora da ANP e eu recebi inúmeras empresas com uma demanda muito simples queremos estabilidade jurídica estabilidade regulatória mas nós não estamos oferecendo isso para a indústria brasileira como um todo não estamos oferecendo isso quando nós alteramos as regras de conteúdo local não estamos oferecendo isso quando alteramos as formas de contratação não estamos oferecendo isso no dia a dia e o resultado tem sido péssimo para o estado do Rio de Janeiro o resultado tem sido péssimo então eu não podia deixar de fazer esse manifesto aqui porque a principal demanda das indústrias que é a estabilidade jurídica não está sendo repassada para os prestadores de bens e serviços dessa mesma indústria então eram essas as minhas considerações Obrigada doutora Magda o comandante André ainda se encontra conosco comandante André da EGEPROM Sim deputada estou aqui pode falar Ah bem vindo o seu sobrenome é muito difícil então eu fico só no primeiro nome me desculpa pode chamar de André à vontade pode falar deputada Comandante a apresentação que nós tivemos lá no Arsenal de Marinha e posteriormente na nossa audiência pública ela contém uma série de informações mas com relação ao descomissionamento e ao desmantelamento lá naquele naquele material consta algum dado de diagnóstico dessa demanda da quantidade de desmantelamento porque é uma das perguntas e assim eu me lembro que foi falado mas eu não me recordo se tinha lá esse dado com precisão a gente respondendo assim temos mais claramente a demanda das plataformas do material seu sinal congelou demandante no caso desse serviço peraí a senhora está me ouvindo? agora estou porque tinha congelado a fala um pouco então a Petrobras que é o maior demandante a gente conseguiu mapear inicialmente essa demanda pelas instalações que estão previstas de descomissionamento então isso tem no material tem alguma coisa mas principalmente contra navios existe aí uma demanda que tem que ser mapeada não só pelos ativos de offshore como também daqueles que se encontram naquela situação que a gente já comentou com a senhora que estão tanto em estaleiros quanto nos abandonados vamos dizer assim na Baía de Guanabara então existe uma série de outros ativos que tem que ser resolvidos e que principalmente tirando esses que estão em atividade efetivamente na atividade offshore eles estão em condições que exigem questões judiciais envolvidas então esse é um ponto que ainda tem que ser resolvido e como a doutora acabou de falar tem questão de segurança jurídica que impede o avanço dessas atividades principalmente nessas instalações que exigem um trâmite ainda judicial e Ministério Público envolvendo uma série de outros órgãos governamentais então é mais difícil de mapear isso mas isso a gente também está trabalhando para ter com mais precisão essa demanda para o mercado e mostrar efetivamente que existe uma demanda efetiva para os empreendedores que pretendem ingressar nessa área principalmente de desmantelamento e a reciclagem dos navios mas com certeza só os ativos falando em termos da Petrobras a gente já comentou com a senhora nos próximos cinco anos a Petrobras já tem isso mapeado e são cerca de 25 bilhões bilhões nos próximos cinco anos então já é uma demanda significativa não estou falando só na parte do descomissionamento propriamente dito mas em termos de reciclagem temos aí um grande volume de aço a ser reciclado por essas instalações então só nisso aí já comentando pelo caso das plataformas já teria uma demanda suficiente para ativar toda essa atividade e dar início a retomada nos estaleiros mesmo que não seja uma atividade tão nobre que não é o ideal que a gente sabe que a construção é que traz emprega mais gente dar mais valor agregado ao nosso produto mas o que poderia já iniciar alavancar vamos chamar assim essa retomada da atividade nos estaleiros é isso Obrigada comandante André eu acredito que o Manuel Salles já esteja contemplado pois não Bás porque a gente agora já vai começar a caminhar para o final eu só queria falar sobre essa questão desse comissionamento de desmantelamento porque é assim do jeito que as pessoas falam parece o seguinte que a Petrobras vai descomissionar a plataforma e ela vai contratar o estaleiro para fazer isso isso não é verdade a Petrobras faz um leilão uma empresa terceira ganha o leilão e aí sim essa empresa descomissiona do poço e depois desmantela então é uma terceirizada que vai fazer esse serviço e a terceirizada só vai fazer esse serviço no Brasil se no edital de leilão que a Petrobras colocar no mercado tiver a obrigação de que esse desmantelamento seja feito no Brasil porque se não estiver no edital eu não tenho dúvida que essas empresas terceirizadas levarão para o Paquistão para a Índia para esses países para desmantelar aonde é mais barato então a gente precisa ser honesto quando a gente fala de desmantelamento de descomissionamento a gente precisa saber exatamente o que a gente está falando porque senão a gente vende ilusão a Petrobras não vai contratar estaleiro direto ela contrata uma terceirizada para fazer isso e essa terceirizada vai fazer esse serviço aonde for mais barato para ela porque ela vai dar um preço para a Petrobras e a Petrobras vai pagar esse preço para ela se ela ver que o preço no Brasil é mais caro ela vai fazer em outro país então eu não sou contra desmantelamento eu não sou contra descomissionamento de forma alguma eu só acho que a gente precisa é trabalhar para que a Petrobras coloque nos editais de leilão que este serviço será feito no Brasil senão será uma falácia será uma falácia isso aí é jogar um milhozinho para a gente cair numa armadilha porque isso não é verdade então se não tiver essa esse pequeno detalhe no edital do leilão dizendo que vai ser feito no Brasil esquece vão fazer onde é mais barato como é feito a construção o desmantelamento será da mesma forma é com essa salvaguarda que você faz que é importantíssimo né Bássia essa garantia porque o que se está dizendo é que o descomissionamento do espantelamento é um potencial mercado de geração de emprego mas se não houver esse cuidado que você pontuou pode acontecer realmente mais uma evasão né de receita de geração de emprego e renda com toda certeza né isso é claro né assim como a luta pelo conteúdo local eu acho que o comandante André ainda queria fazer uma complementação é isso comandante não não eu só concordei com a senhora deputada mas é isso mesmo o que a gente comentou foi em termos de demanda né então é lógico que tem essas salvaguardas inclusive o que o Bássia está falando é importante porque a Petrobras também é uma empresa que tem que apresentar resultados para os seus a sociedade né então o que acontece é que talvez existe a oportunidade de também se vislumbrar algum incentivo tributário para tornar também competitivo o setor né porque não existe essa simplesmente a vontade só da Petrobras ela tem que apresentar resultados não estou falando só a Petrobras mas qualquer outra empresa que porventura for fazer a reciclagem no país ela tem o país tem que se demonstrar competitivo né nessas atividades que ele vai desenvolver é só isso obrigado obrigado comandante assim para encerrar essa rodada de falas e aí né já encerrando a inscrição com a palavra o almirante da Silva que também gostaria de fazer algumas considerações Boa tarde deputada é uma satisfação revela acho que é a terceira vez que nos vemos e a senhora nessa luta de conscientização de geração de emprego eu também quero pedir desculpas ao Sérgio Bach eu cheguei ele já estava falando e a última vez que nós nos encontramos foi a última vez que eu tive uma oportunidade de fazer uma reunião presencial ele estava do meu lado direito e foi além de muito produtivo porque no dia seguinte eu já estava recebendo o ofício para a Cineval fazer parte do conselho consultivo empresarial da Ingepron mas eu gostaria de tecer rapidamente alguns comentários de tudo que eu ouvi que talvez possa ampliar até mais um pouco o conhecimento falou-se mão de obra incapacidade mão de obra eu asseguro que a nossa mão de obra é uma das melhores do mundo isso quando os nossos soldadores foram à França naquela época eu estava na ativa e para a surpresa do francês que ia explicar soldar ele descobriu que tinha gente que poderia dar aula de fazer solda em submarino que é alguma coisa de uma perfeição inevitável ela é necessária se cortar um navio no lugar errado se não soldar corretamente os navios antigos que precisavam ser abertos ele não fecha então nós temos capacidade para isso tanto que os quatro submarinos de propulsão convencional que a marinha está fazendo no estado do Rio de Janeiro na ICN que é um consórcio conta com soldadores e mão de obra nacional de primeira qualidade que está a cada momento como o Sérgio Bac falou ganhando mais conhecimento e uma notícia que talvez poucos saibam é que no próximo mês quase depois de amanhã a marinha vai dizer qual o estaleiro onde será construído um navio de apoio ao Antártico é mais um navio para a marinha é um navio um navio de guerra um navio de pesquisa mas três estaleiros estão concorrendo um no Espírito Santo um em São Paulo e um no Rio de Janeiro tomara que dê tudo certo essa é a minha torcida para o Rio de Janeiro é é um navio como os quatro as quatro fargatas ficarão morarão no Rio de Janeiro eles podem não ser em Santa Catarina ou em outro estado mas vão passar cerca de 30 anos no Rio de Janeiro que nós vamos precisar de soldadores nave peças equipamentos mais sofisticados normalmente há uma modernização de um navio em que quase ele é refeito estruturalmente eu peço até o Ivo se tiver alguma correção na engenharia naval que possa contribuir muito bem a outra questão bastante importante é que além desses navios a marinha o arsenal de marinha está acabando de construir um navio de apoio costeiro tem mais um para construir e há uma previsão de construir outros pequenos navios na Bahia de Guanabara ok bom no tocante ao descomissionamento eu fico mais tranquilo que a primeira parte eu não ouvi e acredito que o Sérgio tenha falado as questões do descomissionamento ele está perfeito o dono do ativo é que vai decidir o que vai fazer mas nós temos plataformas da Brás nós temos navios na Bahia de Guanabara que é um emplógio jurídico nós temos navios na Calha Norte do Brasil no nosso litoral e asseguro que existem muitos navios Uruguai e Argentina precisando de alguém que faça esse desmonte então nós não temos só o mercado nacional nós temos uma potência muito grande possibilidade muito grande de fazer desmonte de navios isso é uma atividade tão nova que não existe um código nacional de atividade econômica para definir isso ou seja do nada nós podemos estar gerando emprego e renda e mais aprendendo a cortar aprendendo a fazer outras atividades o meu raciocínio até pouco tempo era vendo o desmonte na Índia e no Paquistão nós somos um outro nós estamos do outro lado efetivamente do mundo em questões trabalhistas etc não é daquela forma é de outra forma que pode ser usado um dique que é caríssimo a tracação cara também mas pode ser numa carreira ou um determinado espaço ocioso se nós não temos uma utilização nós podemos tê-la agora isso realmente precisa de uma política de estado porque o que vai definir se vai ser feito no Brasil ou no exterior é a lei de mercado é quem pagar melhor a não ser que por uma questão estratégica veja bem a marinha decidiu fazer no Brasil não é porque é mais barato porque a estratégia é fazer no Brasil ganhar conhecimento e exportar a mesma forma que lá atrás a Embraer começou aliás a Embraer faz parte do consórcio para construção de navio e a coisa de 10 anos eu achei graça eu estava na ativa achei graça de um empresário da Embraer que disse o seguinte nós vamos construir navio saiu no jornal o dia se não me engano desculpe a propaganda mas no jornal disse a Embraer disse que vai construir até navio virou realidade ou seja se nós colocarmos como política de estado política do governo do estado uma bandeira para um estado que tem mais da metade dos estaleiros que existem no Brasil que nós vamos construir para o BR do Mar que nós vamos construir para a Petrobras que nós vamos construir para a Marinha do Brasil e que nós temos a capacidade inclusive de fazer a reciclagem desse aço é importantíssimo até para dizer coisa que eu aprendi recentemente para se fazer o aço existem duas maneiras uma é usando o miral de ferro que tem muita poluição e a outra forma é usar energia elétrica onde se usa sucata de navio ou seja já é uma contribuição para a questão de carbono se o Brasil começar a ter mais sucata para usar no seu produção de laminado fazendo uma analogia outro dia fiz achei interessante é como se a gente tivesse a doação de parte de um navio um navio para quem é da Marinha Marinha de Guerra ou Marinha Mercante ou até o engenheiro que vê aquele navio surgir ele tem uma vida própria ao final da vida própria dele ao final do seu ciclo operativo o seu ciclo de vida ver um pedaço desse navio surgir em um laminado depois de trabalhado por uma siderúrgica para fazer outro navio é coisa que salta aos olhos da importância não só para meio ambiente cadeia de economia circular geração de emprego isso pensando a longo prazo porque minério pode ser que acabe a questão de meio ambiente pode ser que feche os fornos e aí nós vamos importar mais e mais sucata nós importamos somos os maiores importadores de sucata e para surpresa também exportamos logicamente quando o preço é melhor então por que que é importante tudo isso que nós estamos falando que vamos nós vamos precisar ter uma governança nós precisamos ter política pública para que a construção o desmonte faça com que seja atrativo para o empresário e no final das contas quem vai gerar emprego e renda é o empresário o político o governo vai fazer as políticas vai dar segurança jurídica para que isso aconteça era só isso que eu tinha que falar muito obrigado obrigado almirante da Silva pela sua complemento brilhante complementação final e aí Baci passo a palavra para você se despedir para que eu possa também aqui agradecer e saudar os participantes e encerrar a audiência bom deputada mais uma vez eu quero agradecer a senhora pela oportunidade quero dizer que o almirante da Silva não é à toa que eu sou soldado o senhor é almirante o que o senhor fala com uma com uma capacidade a mesma coisa que eu falo só que eu sou meio bruto né por isso que eu não saio de soldado não saio de marujo mas eu tenho certeza que o meu entendimento é o mesmo entendimento da Marinha do Brasil a gente está aqui para contribuir para o país né eu estou muito feliz de a gente estar pensando de forma tão igual né queria cumprimentar minha amiga doutora Magda eu não poderia deixar de cumprimentar os católicos que sou praticante cumprimentar o Jesus porque se eu sair de uma de uma audiência sem cumprimentar Jesus eu vou ter algum problema então Jesus meu abraço a você a todos os trabalhadores que estiveram aqui reunidos é evidentemente ao Ivo que a gente tem trocado informações é evidentemente eu não sou dono da verdade eu tenho minhas opiniões mas estou sempre aberto a dialogar eu acho que o papel do sindicato é dialogar para buscar uma solução que seja melhor o empresário que investe no Brasil os trabalhadores e para o país acho que em última análise todos nós que estamos aqui estão buscando o que é melhor para o país então meu muito obrigado deputada mais uma vez eu estou sempre à disposição para poder contribuir aí com as nossas ideias e poder até ser um pouco polêmico porque eu acho que é importante também um pouco de polêmica um abraço e muito obrigado a todos então mais uma vez agradecer aí a sua participação base a sua exposição como sempre com bastante propriedade nos instruindo eu acho que esse saber é fundamental essa troca de ideias e como você falou às vezes divergir é necessário para convergir lá na frente agradecer a cada trabalhador a cada trabalhadora do setor que participaram dessa audiência nessa tarde espero que vocês tenham sido contemplados isso foi um primeiro momento que nós estivemos juntos vamos estreitar mais as nossas relações para que a gente possa contribuir efetivamente com o segmento naquilo que é o propósito comum de todos que é a geração de trabalho e renda para o nosso estado do Rio de Janeiro em especial agradecer ao comandante André da Engipron assim como também ao almirante da Silva que fizeram uma participação especial conosco e muito contribuíram a doutora Magda Chambriá assessoria dos deputados que estiveram acompanhando justificaram a ausência dos demais membros na tarde de hoje e não havendo mais oradores e nem mais assuntos a tratar nesta tarde gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez e está encerrada a nossa audiência pública muito obrigada uma boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde Legenda Adriana Zanotto